Olá turma, aqui é o Rodrigo Neves do Criatório Neves, tudo bom com vocês, né? Hoje é mais um dia de notícia ruim aqui, né? A gente fica triste quando acontece essas coisas Um animal que a gente colocou aqui Estava feliz, assim, que tinha adicionado Fez a casinha especial pra eles e tal Aí hoje amareceu morto É, vou mostrar pra vocês ali E falar um pouquinho sobre essa situação que aconteceu aqui com ela Acompanha o vídeo aí Se inscreve no nosso canal aí Veja o vídeo até o final Vou dar algumas dicas pra vocês O que que acontece, Tom? A gente fez uma visita bacana lá no Antônio Levou umas aves pra ele E ele deu dois presentes top pra gente Que são as ovelhas, né? Da raça La Cowne Animais belíssimos Mansos, dóceis E eu tava criando aqui pra quê? Pra ser tipo o mascote aqui do Criatório Criando, né? Mais aqui com a gente e tal Mas toda raça a gente tem aquela técnica pra se criar E às vezes a gente não sabe E aí que a gente peca e tem as percas Ontem A noite Ontem de dia, na verdade O pessoal me avisou Rodrigo, a ovelhinha não tá andando Falei, uai, que isso gente? Não tá andando? Pera aí que eu vou ver Aí fiz um vídeo Mandei ela pro Antônio O Antônio falou Rodrigo, ó Pode ser questão de alimentação Né? Que não tava dando alimentação Talvez adequada pra ela E ela parece que tá com anemia Falei, bom Tá, o que que eu posso dar? Ah, pode dar B12 Pode dar ali o ferro Pode dar Uma alimentação melhor Falei, ok Beleza E assim a gente fez Mas Vejam só Olha só que tristeza Não deu nem tempo Praticamente de entrar A gente fez a medicação Que ele pediu Deu as vitaminas E hoje ela amanheceu Morta Mas olha só Gordinha Bem gorda Quer dizer Não era por falta de alimento Simplesmente Amanheceu morta Ontem Depois que ela começou a comer Tava tranquilo Talvez alguém que entenda aí mais Pode dar alguma dica A gente tá dando O silo de milho Olha só como é que o bichinho come Tá dando fubá Água Trocada todo dia Né? E tava deixando eles saírem aqui O Antônio até falou Pode ser questão de sol Tem que tomar sol A gente deixou eles saírem Deixava sair aqui Deixava sol As tabinhas aqui inclusive Pra poder ela sair Só os dali que eu não tô deixando Que eles já tão mais adultos Eles comem tudo Né? Mas eu vou deixar ainda Eles saírem E tem uma área externa aqui pra eles Não quero deixar os bichinhos presos Mas Não deu tempo nem de entrar Com o diagnóstico certinho E Tentar fazer o tratamento Amanheceu morto De manhãzinha Já me deram a notícia Triste, né? Muito triste Porque É uma raça que a gente tava Querendo muito por aqui E não acha por aqui, né? Agora eu só botei o macho Se fosse a fêmea ainda A gente tentava cruzar Alguma outra coisa Pra poder fazer Mas não tem mais É, mas é isso E é coisa que acontece Em criação A gente começa Uma criação Cria com carinho Com cuidado Mas pode morrer Tudo morre, né? A gente só basta estar vivo E é uma notícia bem triste Que a gente recebeu aqui E aí? Tá gostando do vídeo? Você tá gostando? Curta o vídeo Mesmo você não ver Um vídeo bem triste, né? Mas se você curtir o vídeo aí Mostra que você gosta desse conteúdo E o YouTube vai sempre Recomendar pra você Se ainda não é inscrito no canal Também se inscreve em nosso canal Ajuda a gente muito Obrigado Vamos ao vídeo Vamos continuar Então, Tom O que que acontece? A dica que eu dou pra vocês aqui Eu falei no início Todo tipo de criação Que a gente foi iniciar A gente tem que estudar sobre ela A gente deu uma pesquisada Viu e tal Tava tentando fazer da melhor forma Mas Nas percas assim A gente aprende muito, né? E o que tava faltando aqui O pessoal às vezes Não tava colocando fubá Todo dia pra ela Tem que ter uma ração específica Pra ela Um local pra elas poderem andar aqui Mais Apesar que eu tava soltando Mas talvez Incentivar elas a andar mais longe aqui E dar outro tipo de alimentação também Um capinzinho verdinho pra ela E tal Diversificar na alimentação Porque todo tipo de animal Ele tem um tratamento diferente E às vezes Quando a gente não faz da forma certa Acontece o que aconteceu aqui Eles já estavam grandes, né? Grandinhos Quando a gente trouxe Não tava tão novos Já tem aí Nós entregamos lá em janeiro Já tem três meses Que estavam aqui Recebendo alimentação E tal Tudo certinho Mesmo assim Aconteceu isso É, é triste É Acontecer isso Mas vamos ver Se a gente consegue Manter o macho aqui Depois Quem sabe A gente consegue Outra fêmea E é isso que acontece Não tem jeito Se a gente tá vivo aí E em qualquer momento Pode morrer E os bichos também É a mesma coisa Eu até falo Antes dele do que eu Mas A gente fica chateado Quando acontece esse tipo de coisa E é isso aí Só um vídeo mesmo Pra poder mostrar pra vocês aqui Vamos tentar manter o macho aqui Tentar mudar aqui Algum manejo Pegar alguma orientação Com quem tem Se você entender de ovelha E puder dar alguma dica Pra gente aí A gente aceita Obrigado Tum Valeu Até o próximo vídeo Transcrição e Legendas Pedro Negri